Música É fantástico, muito bom Então vocês podem ficar felizes junto comigo Quando eu faço isso aqui Vá merda Cê vá se fuder Granchario do caralho Vamos começar Night Trap Look out behind you Tô tão feliz gente, desse jogo merda em live Na verdade a história desse jogo É que uma invasão de vampiros Numa casa, e você tem que proteger Olha só, a imagem dela Não tá sendo projetada na tela Eles colocaram uma foto Sobre a posta Sobre a tela, não é a projeção Tão olhando pra mim por que meu irmão? Por que vocês tão olhando pra mim? Tem uma pepsi em cima da mesa ali do cara Aquela latinha ali é uma lata de pepsi Oh shit, vamos lá Eu esqueci os botões Oh não Oh não Os vampiros são vampiros, tá? É sério, são vampiros Ah, era o círculo Eu apertei o botão errado Eu acho que é círculo O que que tá acontecendo aqui? É ou x ou círculo Eu esqueço qual botão Oh meu Deus Consegui Ok Você tem que ativar as armadilhas À medida que os monstros estão invadindo o lugar Eu ainda não sei qual é o botão certo É x ou é círculo Mas nós estamos projeitando Olha, de novo Credo Eu esqueço qual são os botões Eu preciso Pera aí Deixa eu Tô fazendo tudo errado Deixa eu ver os comandos Que no mínimo No mínimo Eu preciso saber Quais são os comandos do jogo Pra poder jogar o jogo Hum Ah, gosto de amarelo Fenomenal Qualidade Atuação Excepcional Da mais perfeita qualidade Não, não Pera aí Tem um cara aqui Ai, não pode Perdi Ok Não tem problema Meu filho Não pode também Como é que faz? Amarelo 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 Não tem vermelho Credo Que jogo bosta Nossa Cortou o vídeo no meio Ok Vermelho Morreu Ele está morto Matamos o vampiro Show Fantástico Ok O que mais está acontecendo Nessa casa Aqui tem um Tem uns atores De fundo de quintal Que eles pagaram Tipo Quatro reais E um Big Mac Mudou o código Código verde Eu estou no código verde Agora Eles estão com uma Máscara Uma meia calça Na cabeça Oh, por que que não funcionou? Oh, por que que não funcionou? Oh, shit Acho que eu mudei o código sem querer Qual é o código? Eu não sei o código O que que está acontecendo? Seis Ah, não Tem um cara aqui Crianças estão chegando na festa Eu gostaria de ficar aqui E aproveitar a nossa nova Oi O sorriso enorme da menina Oi Oi Tudo bem? Ha, hai E assim vai progredindo Sabe De 14 possíveis Eu capturei 4 O que é fantástico Essa família é bizarra Essa família é muito unida Ah, ela tá pegando o código e não funciona Qual é o código? Enchanté O que? Tu parles francês, você? Oh, não É tudo É baguete Pétis O cara falou francês Eu não sei francês Não tem mais muito A casa tá A casa tá infestada Eu capturei 4 de 20 Tem 17 vampiros dentro da casa Victor e eu temos que fazer uma visita Para as auguras de noite Uma entrega, na verdade Eu tenho certeza Que você e os garotos Podemos cuidar de tudo aqui Eu entendo Eu peguei vampiro Vampiro Yes O código é azul Cinco capturados De possíveis 22 O que que está acontecendo aqui? Eu tenho que matar o vampiro Rá um minuto Esse vai Ele vai Uou, cortou As tecnologias Yes É tudo que você acha Boa cumprir Aqui Aqui Ah É Não Vampiro vai embora Vampiro vai embora Não Vampiro morre Destruição Espera aí Tem uma aqui Não Mudou o código Até aumentei o áudio do jogo Pra vocês poderem curtir junto comigo Vamos curtir Essa é a música tema do jogo Feita pro jogo Código azul Muito obrigado Mas agora os vampiros podem dominar Tem 34 vampiros Tem 29 vampiros Dentro da casa Com mais 12 pessoas Essa casa inteira Está cheia de vampiros Então não tem problema Isso era pornográfico Esse foi um dos primeiros jogos A ser censurado Por causa dessa cena E porque tem uma cena de banheiro Com as meninas Com um pouquinho menos De roupa do que isso Mas é por causa disso Faz eu pernah dar Tô É É M1 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 2 N2 N3 N3 Eu vou pegar a minha guitarra do Guitar Hero pra tocar a música, mas acabou a cena, não tem problema. Vamos continuar caçando o vampiro? Código azul, código azul, código azul. Tem que esperar aquela luzinha amarela embaixo do número ficar vermelha. Aí você pode ativar a armadilha, é assim que o jogo funciona. Aí tem um bicho aqui, fora, 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 o código não é mais azul, o código não é mais azul. As mortes vão começar a acontecer acho que a partir de agora, já deu o game over. Se você não matar vampiros suficientes da game over, aliás, sketch team, sketch team. Ok? Sketch, sketch, s-c-a-t, sketch team. Ok? Show? Não coloque no Google Sketch. Esse é o meu único aviso pra vocês, não coloque no Google Sketch. Show? Show. Nice Trap. Nice Trap. Look out behind. Opa! Opa! Obrigado por assistir o vídeo! Agora... Que é aqui! Quando que vai fazer achei que foi conhecida tem Wroteca乾... Diz assim... Tem aqui... Tem aqui... Obrigado.